Bom dia, com amor e gratidão. Está começando agora mais uma live. Vem comigo com o Reiki. Espero que vocês tenham acordado, todos zen, tranquilos, respirando fundo, né? Enchendo seus pulmões de ar e soltando tranquilamente. E nada melhor do que começar o seu dia com a energia do Reiki. Eu sou Márcia Menino e estou aqui mais um dia para começar a compartilhar com você toda a energia maravilhosa que o Reiki pode nos proporcionar. E, como é de costume, eu gosto de começar a minha live com uma pequena limpeza. Com a minha sálvia. Ontem eu fiz um incenso de lavanda, mas hoje eu estou retornando com a minha sálvia, porque eu adoro a sálvia. A sálvia, ela traz muitos benefícios para nós. Então, que a sálvia possa nos limpar, nos trazer harmonia, harmonia no nosso espaço, no nosso lar, aonde quer que você esteja. Que a sálvia possa te dar clareza na sua mente. Para que possamos começar a nossa sessão de Reiki à distância. Se você acha que alguém vai se beneficiar com a energia do Reiki, aperta no aviãozinho e compartilhe com alguém. Sempre vai ter alguém que vai estar precisando de uma renovação. Aliás, todos nós precisamos diariamente da renovação energética no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional e espiritual. E dando continuidade às séries que eu estou falando a cada dia, um pouquinho de cada chakra, dos sete principais chakras. Hoje, eu vou falar do chakra solar plexus, que é o chakra que fica acima do umbigo, até mais ou menos abaixo do peito. Fica mais ou menos na altura do estômago. E a cor desse chakra, quando ativado, tem a cor amarela. Como aquele amarelo lindo aqui, olha, no meu quadro. Tem a cor amarela. E o que é esse chakra? O chakra plexus solar. Ele é o eu posso. Ele é o senhor do nosso ego. Então, é um chakra muito importante também para a gente, porque esse chakra, ele está ligado com autoestima, autoconfiança, o poder próprio. Porém, quando o chakra está desativado, ele pode trazer problemas em toda essa área do aparelho digestivo, problemas de estômago, gastrite, úlceras. Você pode ter sempre aquelas fases de indecisões, sem saber qual a decisão melhor naquela situação, naquele momento, para você. E o que acontece? Quando a gente tem esse chakra todo balanceado, quando o chakra está ativado, a gente cria a autoestima. E o que é autoestima? A autoestima é a autopreciação. Você tem que se apreciar. E a gente cria a autoconfiança. A autoconfiança é aquela habilidade que nós temos de saber que nós somos capazes. Nós somos capazes. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Então, é muito importante que a gente sempre possa ter esse chakra, plexo solar alinhado para as nossas vidas. Então, fica aqui a minha dica. do chakra, plexo solar. Agora, eu vou te pedir que tranquilamente se deite. Respire fundo pelo nariz e solte tranquilamente também pela boca. E por que eu te peço para deitar? Porque o reiki, ele dá uma sonolência. Então, quando você se deita com o corpo ereto, é mais viável. Porque se você pegar no sono, você já está deitado. Se você não puder deitar, você também pode sentar numa posição ereta. E fique tranquilo, feche seus olhos. O reiki, ele pode, dependendo da energia, do que ele tem que trabalhar em você, ele não só pode dar uma sonolência, como ele, você pode sentir vontade de chorar naquele momento, como você pode sentir um pouco de frio. Então, eu sempre falo que é bom ter uma mantinha perto de você. Mas o mais importante é que o reiki vai chegar até você. Porque nós estamos conectados através da energia cósmica e da nossa energia vital. Então, fique ligado aqui comigo. Se conecte comigo. Porque através do símbolo que eu uso à distância, o reiki vai chegar até você e vai trabalhar exatamente naquilo que você precisa. Então, feche os seus olhos e quando eu falar a palavra gratidão, você vai saber que eu terminei a sessão de reiki. Criador e Universo, neste momento, eu me ofereço como um canal limpo, livre e aberto para que flua através de mim, através das minhas mãos, a energia do reiki e que esta energia maravilhosa possa alcançar todos aqueles que estarão conectados comigo. eu convido neste momento os meus mentores espirituais, os anjos, os arcanjos, arcanjo Miguel, que estejam aqui agora neste momento comigo. E desde já, agradeço por esta bênção maravilhosa na vida de cada um. Amém. 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 Sinta toda a energia cósmica do reiki no seu corpo, na sua mente. Sinta a energia do reiki ativando o seu chato básico sinta a cor vermelha irradiando o seu chacra básico que fica na altura do cóccius sinta prazer, felicidade em receber essa energia essa cor vermelha no teu chacra básico sinta alegria recebendo no teu chacra umbilical a energia do reiki e sinta visualize a cor laranja irradiando o seu chacra umbilical receba a energia do reiki no seu chacra no seu chacra plexo solar visualize a cor amarela irradiando o seu chacra plexo solar visualizando o seu chacra visualiza a cor verde venha o seu chacra e receba a energia do reiki no chacra cardíaco e que a energia do reiki e que a energia do reiki possa inundar seu coração de amor receba a energia do reiki no seu chacra 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 entre as suas sembrancelhas e visualize a cor índigo aquela cor do céu à noite que a energia do reiki possa irradiar possa penetrar todo o seu chacra frontal e que a energia do reiki que possa penetrar irradiar todo o seu chacra coronário bem no meio da sua cabeça e visualize a cor lilás que a cor lilás possa ativar o seu chacra coronário e sinta sinta a energia do reiki passeando pelo seu corpo físico pelo seu corpo emocional pela sua mente e que você esteja aberto para receber essa energia limpando desbloqueando cortando todo o pensamento toda a carga negativa toda a memória que não te faz bem desta vida ou de outras vidas que esteja no teu inconsciente e que a energia do reiki transforme em pura luz e que você sinta conexão com teu eu superior conexão com a sua divindade com o universo e que você Latidão. Respire fundo. Solte até o final do seu abdômen o ar. Deixarei aqui os cinco princípios do Reiki com você. Para que você possa pensar nesses cinco princípios diariamente, só por hoje. Não se zangue, não se preocupe, seja grato, seja honesto com o seu trabalho, seja bondoso com você mesmo e com os outros, só por hoje. Não se zangue, não se preocupe, seja grato, seja honesto no seu trabalho, seja bondoso com o seu trabalho, seja bondoso com você mesmo e com os outros, só por hoje. Sejam mais para o final do mês, eu estarei lá no meu canal do YouTube, que também é o mesmo nome do Instagram, Márcia Espírito ao Faciliteira. Estarei fazendo a tiragem de tarô com os signos para setembro. Bem legal. E eu espero te ver amanhã de novo, às oito horas da manhã, horário do Brasil, com muita luz e amor.